Aqui em Natal, o Governo do Estado está junto com as Forças Armadas numa ação de panfletagem de conscientização. O Governo está focando o bairro de Lagoa Azul, que se encontra na zona norte de Natal. As Forças Armadas atuarão em diversos outros bairros e em outras cidades, como Parnamirim, Macaíba e Caicó e Areia Branca. A expectativa é atingir a maioria dos municípios, alvo em todas as residências, com a ação de panfletagem. E existem outras ações que estão sendo planejadas para o futuro? O Governo do Estado já vinha executando esse dia D, foi feito dia 23 de janeiro no bairro Planalto em Natal, e a expectativa é que as ações continuem. Quem são as pessoas que vão estar envolvidas nessa ação aqui? Das três Forças Armadas, todo o efetivo disponível, cerca de 3 mil militares, e voluntários, cerca de 300, da Guarda Mirinha Ambiental, Escoteiros, Cruz Vermelha, Servidores do Estado e Igrejas.